E aí pessoal, olha aqui ó, bom dia, pô Moreno, olha aí, vai comer, senhor, não pessoal, aqui é o GNS Ferreira, mais um vídeo da Feira do Gado, beleza? Olha aí pessoal, tem muita gente, tem muitos animais, tem Miguel Silva, é, inscreva aí pessoal no canal, beleza? Qualquer coisa pra acertar, será falar do vídeo, vou começar aqui, alô? E aí pessoal, beleza? Olha aí, mesmo assim, Tá quanto o preço? 5,500 5,500 Valeu Valeu Oi Contei, contei Tem uns voeis até crescido hoje, pessoal Engarrote solta aqui Tem aqui que me perguntar, eu vou começar por outro lado, beleza? Opa, e aí? O menino estava aqui, não era agora? Opa! Está quanto o preço? 4.800 Olha aí, pessoal 4.800 aqui Isso aqui é quanto? Não, é do menino da lua Ah, é do menino da lua Ok Posso fazer isso? Veja aí, pessoal É mansinho, né, eles? É, mansinho Valeu Olha aí, pessoal E aí E aí Está quanto? 5.200 5.200 aqui, pessoal 5.200 1.000 E aí 1.400 E aí Aqui eu já peguei a pesquisa 1.000 1.000 E aí E aí Essa aí é quanto? 1.000 E aí E aí E aí Não existe o problema da força, esse negócio é o problema da luta, o problema do racismo e da luta, a prórgata tem trabalho, barril patrício conto, própria parada que tem, problema do diabético, colesterol alto, gordura no sangue, eu ia tomar uma garrafada dessa aqui, pitoral de caturaba, LX, chapéu de couro, 500 aqui, é como é que tá? Tá a 500 né? Tá vendo aqui ó, aqui eu preparo assim ó, deixa eu tomar uma dorinha meu filho, posso ouvir pra Gortorra? Olha aqui, essa daqui foi prefeito, essa daqui foi 8 dias de tal comida, 8 dias, tá vendo? 8 dias de tal comida, olha só o jogo do gordo dela, vim aprovar meu filho também, vim aprovar, lá você viu que é a garrafada Gortorra, essa faz 8 dias que foi feita, olha o gosto dela, olha como é que ela se tornou, Deixa o teu número, velho. Deixa o teu número, velho. Queria experimentar? Vai, pessoal. A próstata inflamada. Vou tomar uma garrafada dessa aí, meu filho. Isso aqui é o poder da natureza que cura. É anti-inflamatório, é bom para o homem e bom para a mulher que tem inflamação por dentro. Você que tem o problema do graxismo, o problema da úlcera, a próstata inflamada... Tá quanto pra esse, senhor? Quatro. É bom de tomar, meu irmão. Faz o tico aqui dentro da gente. Tá vendo? E a preparada assim. A camarada toma dois dedinhos num copo de manhã e dois dedinhos à noite. Coloca na garrafada. Deixa pra tomar ela amanhã. Quando amanhã você começa a tomar. Então você viu que é a garrafada de processo de qualidade. Essa daqui eu acabei de aprontar. Tá vendo? Quem quiser vir tomar uma dozinha, vou chegar pra cá. Não paga nada pra tomar uma dozinha. Não deixa de tomar uma garrafada dessa, não. Pessoal, cada dia que passa o pátio aumenta mais e mais. Olha o tamanho como é que já tá, olha. Quem já conhece, sabe o que é bom. É vinte reais a garrafada até o mesmo... Tá em nove. Vinte reais a garrafada. Quem quiser vir tomar. Vinte reais a garrafada. Pra você ver o que a garrafada... Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Ah, pronto, eu tenho... Isso aí. Quanto é o valor? Três e cem, eu tô pedindo. Três e cem? É. Olha aí. Três e cem aqui. Próstata e inframatória. Dois e cem. Feliz preçosa. Deixou a sua diabética. Chega pra cá e vem tomar. Exatamente. Cinco, moleque. Isso aí, cara. Olha aí. Vou segurar assim, mas aqui só... Para quanto preço, senhor? Para 12 mil reais 12 mil para a sua guerra Jair Olha quanto valor aqui Está quanto valor a novela? Meu amigo, 1.700 a pedida e 2.800 Certo Obrigado Obrigado Agora tem uma coisa, arruma um bezerro desse aqui para dois mil na feira Esse aqui, eu quero ver O meu está aqui, rápido Tem de dois ou de um aí? Onde tem de de vir? Vixe Maria Olha esses que moço Tem garoto Não é o pariu do preço Não é o pariu do preço? Não é o pariu do preço? Olha aí O valor aí é mil e oitocentos. Certo. Mil e oitocentos, pessoal, aqui, ó. Vejam aí. Vejam aí. Tá bom de filmar aqui, viu? Bom dia. Bom dia. Quanto preço? 11,5. 11,5 aqui, pessoal. Ah. Partiu pra outro. Olha aí. Opa! Tá quanto preço? É 2.100. 2.100. Vejam aí, pessoal. 2.100. E não. Exatado mesmo. Entendeu? E aí? E aí? Irmão, sério? Bem bacia. Tá. 2.100 é o preço dela. Aí, pessoal. 2.100. Baratinho. Obrigado, senhor. Já valeu 2.500. Faz dois, vocês sabem o que começa a riruda, hein? É, eu sei como é. É, eu sei como é. É, agarrota pra 2.500. Ok. Até pra matar, já... Já mata, nesse também. Já é, irmão, filho. Ai, 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 ai. Oi? É. 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 Olha aí! Opa! Quanto preço? R$4,00 Vamos lá para amanhã Amanhã eu combinei já com o rapaz Lá para amanhã Bora, seu João! Bora, tudo bem! Obrigado Olha aí, pessoal Deus é o quê? Deus é o quê? Beleza! Tá quanto preço? Hoje nesse desse dois misticinhos R$1.500 R$1.600 Tudo melhor é dois Preço bom Olha aí Não tem conversa mais O resto é bom aqui Às vezes é pouco porque o criador não está comprando Desmanchará aquele escurragem ali Não sei se o senhor viu ali É 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 Obrigado Tá muito bom aqui, pessoal, de filmar 7.200 aqui, ó 7.200 Quanto é? 7.200 É boa na medida boa, viu 2 te botou algo pra ir na mesa, que brincadeira 7.200 Vejam aí, pessoal 8.200 8.200 8.200, pessoal 8.200 8.200 8.200 9.200 9.200 8.200 8.200 9.200 10.200 9.200 . 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 não não, esse goi, eu não estou aguentando eu estava com a minha aposentadoria depois que eu vendi, já para matar a mão para eu desculpar de quatrocentos para quanto valor? um goi esse goi? sim 16 mil ai pessoal, 16 mil aqui e oi Renascim? primeira legal né? olha ai olha ai vejam ai pessoal cercado aqui pois e ai beleza? ok e ai pessoal bicha da feira certo? e aqui é o Renascim Terreira do canal Renascim Titânico encerrando mais um vídeo aqui na feira do dia de Itaveira certo? ativa as notificações, se inscreva no canal continue conosco ok pessoal? deixe o comentário de onde você está vendo o vídeo e e é isso pessoal um forte abraço e até mais fui o 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